Tá começando mais um vídeo aqui no Quintal da Mila, meu povo, e no vídeo de hoje, você não acredita, mas nós vamos fazer um pote decorado utilizando flor feita com o pacote de cereal, a parte de dentro da embalagem do cereal, essa parte brilhante aí perfeita. E vamos decorar o pote também com o papel do cereal, vamos lá? E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Olha o resultado do nosso vaso. Meu povo, gastando quase nada. Tem vídeo dessas flores no canal, tá certo? O vaso ficou lindo, gente. Quem disse que isso aqui foi feito com o pacote do cereal, gente, da embalagem do cereal, ninguém, né? Um beijo e um queijo. Se você gostou, não sai daqui sem curtir, comentar e se inscrever no canal, tá certo? Deus abençoar e se inscrever no canal, tá certo? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.